Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Você estará ouvindo agora a leitura do dia 16 de setembro Ezequiel capítulo 28 Profecia contra o rei de tiro E veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem, dize ao príncipe de tiro Dois pontos, assim diz o Senhor Jeová Dois pontos, visto como se eleva o teu coração e dizes Dois pontos, eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento No meio dos mares, sendo tu homem e não Deus E estimas o teu coração como se fora o coração de Deus Eis que mais sábio, és que Daniel Não há segredo algum que se possa esconder de ti Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento Alcançaste o teu poder E adquiriste ouro e prata nos teus tesouros Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio Aumentaste o teu poder E eleva-se o teu coração por causa do teu poder Portanto, assim diz o Senhor Jeová Dois pontos Pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus Eis que eu trarei sobre ti estranhos Os mais formidáveis dentre as nações Os quais desembaiarão as suas espadas Contra a formuzura da tua sabedoria E mancharão o teu resplendor A cova te farão descer E morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares Dirás ainda diante daquele que te matar Dois pontos Eu sou Deus Mas tu és homem E não Deus na mão do que te traspassa Da morte dos incircuncisos Morrerás Por mãos dos estranhos Porque eu o falei Diz o Senhor Jeová Lamentação sobre o rei de tiro Veio mais a minha palavra do Senhor Dizendo Dois pontos Filho do homem Levanta uma lamentação sobre o rei de tiro E diz-lhe Dois pontos Assim diz o Senhor Jeová Dois pontos Tu és o aferidor da medida Cheio de sabedoria E perfeito em formuzura Estavas no Éden Jardim de Deus Toda pedra preciosa Era a tua cobertura Dois pontos A sardônia O topázio O diamante A torquesa O ônix O jaspe A safira O carbúnculo A esmeralda A esmeralda E o ouro A obra dos teus tambores E dos teus pífaros Estavam em ti No dia em que foste criado Foram preparados Tu eras querubins ungido Para proteger E te estabelecer E te estabeleci No monte santo de Deus Estavas No meio das pedras Afogueadas Andavas Perfeito eras Nos teus caminhos Desde o dia em que foste criado Até que se achou Iniquidade em ti Na multiplicação Do teu comércio Se encheu O teu interior De violência E pecaste Pelo que te lançarei Profanado Fora do monte De Deus E te farei perecer Ó querubim Protetor Entre pedras Afoguedas Elevou-se o teu coração Por causa Da tua formuzura Corrompeste A tua sabedoria Por causa Do teu resplendor Por terra Te lancei Diante dos reios Te pus Para que olhem Para ti Pela multidão Das tuas iniquidades Pela injustiça Do teu comércio Profanaste Os teus santuários Eu, pois Fiz sair Do meio de ti Um fogo Que te consumiu A ti E te tornei Em cinza Sobre a terra Aos olhos De todos Que te veem Todos Que te conhecem Entre os povos Estão espantados De ti Em grande espanto Te tornaste E nunca mais Serás Para sempre Profecia Contra Sidon E veio a minha Palavra do Senhor Dizendo Dois pontos Filho do homem Dirija o teu rosto Contra Sidon E profetiza Contra ela E dize Dois pontos Assim diz o Senhor Jeová Dois pontos Eis-me contra ti Ó Sidon E serei glorificado No meio de ti E saberão Que eu sou o Senhor Quando nela Executar Juízos E nela Me santificar Porque Enviarei Contra ela A peste E o sangue Nas suas ruas E os Traspassados Cairão No meio dela Estando a espada Em roda Contra ela E saberão Que eu sou o Senhor E a casa de Israel Nunca mais Será espinho Que a pique E a casa de Israel Nunca mais Terá Espinho Que a pique Nem espinho Que cause dor De qualquer Que ao redor Deles Os roubam E saberão Que eu sou O Senhor Jeová Assim diz o Senhor Jeová Dois pontos Quando eu Congregar A casa de Israel Dentre os povos Entre os quais Estão espalhados E eu me santificar Entre eles Perante os olhos Das nações Então habitarão Na sua terra Que dei a meu servo A Jacó E habitarão Nela Seguros E edificarão Casas E plantarão Vinhas Sim Habitarão Seguros Quando eu Executar Juízos Contra todos Os que roubam Nos seus contornos E saberão Que eu sou O Senhor Seu Deus Profecia Contra O Egito Ezequiel Capítulo 29 No décimo ano No décimo mês No dia 12 do mês Veio a minha palavra Do Senhor Dizendo Dois pontos Filho do homem Dirige o rosto Contra faraó Rei do Egito E profetiza Contra ele Contra todo O Egito Fala Fala e dize Dois pontos Assim diz o Senhor Jeová Dois pontos Eis-me contra ti Ó faraó Rei do Egito Grande dragão Que pousas No meio dos teus rios E que dizes Dois pontos O meu rio É meu E eu o fiz Para mim Mas eu Porei anzóis Em teus Queixos E prenderei O peixe Dos teus rios As tuas escamas E todo o peixe Dos teus rios Se pegará As tuas escamas E te deixarei No deserto A ti E a todo o peixe Dos teus rios Sobre a face Do campo Cairás Não serás Recolhido Nem ajuntado Aos animais Da terra E as aves Do céu Te dei Por mantimento E saberão Todos os moradores Do Egito Que eu sou o Senhor Porque se tornaram Um bordão De cana Para a casa De Israel Tornando-te Eles Tomando-te Eles Pela mão Te quebraste E lhes rasgaste Todo o ombro E Encostando-se Eles a ti Te quebraste Tornando Imóveis Todos os seus lombos Portanto Assim diz O Senhor Jeová Dois pontos Eis que eu Trarei sobre ti A espada E separarei De ti Homem E animal E a terra Do Egito Se tornará Em assolação E deserto E saberão Que eu Sou o Senhor Porque Disseste Dois pontos O rio É meu E eu O fiz Então ele está Repreendendo Aquilo que Faraó Havia dito Deus Repreendendo Portanto Eis que eu estou Contra ti Contra os teus Rios E tornarei A terra Do Egito Em desertas E assoladas Solidões Desde Migdol Até Sevene Até os Confins Da Etiópia Não Passará Por ela Pé de Homem Nem Pé de Animal Passará Por ela Nem Será Habitada Quarenta Anos Por quanto Tornarei A terra Do Egito Em assolação No meio Das terras Assoladas E as suas Cidades No meio Das cidades Desertas Se tornarão Em assolação Por quarenta Anos E espalharei Os egípcios Entre as nações E os derramarei Pelas terras Mas assim Diz o Senhor Jeová Dois pontos Ao cabo De quarenta Anos Ajuntarei Os egípcios Dentre os Povos Entre os Quais Foram Espalhados E Removerei O cativeiro Dos egípcios E os Farei Voltar A terra De patros A terra De sua Origem E serão Ali Um reino Baixo Mais Baixo Se fará Do que Os outros Reinos E nunca Mais Se exalçará Sobre as Nações Porque Os Diminuirei Para que Não Dominem Sobre as Nações E não Terá mais Da casa De Israel A confiança Para lhes Trazer a Lembrança A sua Iniquidade Quando Olharem Para trás Deles Antes Saberão Que eu Sou O Senhor Jeová E sucedeu Que No ano 27 No mês Primeiro No primeiro Dia Do mês Veio A minha Palavra Do Senhor Dizendo Dois Pontos Filho Do Homem Nabucodonosor Rei De Babilônia Fez Com Que O seu Exército Prestasse Um Grande Serviço Contra Tiro Toda Cabeça Se Tornou Calva E Todo Ombro Se Pelou E Não Houve Paga De Tiro Para Ele Nem Para O seu Exército Pelo Serviço Que Prestou Contra Ela Portanto Assim Diz O Senhor Jeová Dois Pontos Eis Que Eu darei A Nabucodonosor Rei De Babilônia A Terra Do Egito E Levará Sua Multidão E Tomará O seu Despojo E Roubará Sua Presa E Isso Será A Paga Para O Seu Exército Por Paga Do Seu Trabalho Com Que Serviu Contra Ela Lhe Dei A Terra Do Egito Visto Que Trabalharam Por Mim Diz O Senhor Jeová Naquele Dia Farei Brotar O Poder Na Casa De Israel E E Darei Abrimentos Da Boca No Meio Deles E Saberão Que Eu Sou O Senhor Outra Profecia Contra O Egito E Contra Faraó Ezequiel Capítulo 30 E Veio A Minha Palavra Do Senhor Dizendo Dois Pontos Filho Filho Homem Profetiza E Dize Dois Pontos Assim Diz O Senhor Jeová Dois Pontos Gemei Dois Pontos Ah Aquele Dia Porque Está Perto O Dia Sim Está Perto O Dia Do Senhor Dia Nublado O Tempo Dos Gentios Ele Será E Uma Espada Virá Do Egito E Haverá Grande Dor Na Etiópia Quando Caírem Os Traspassados No Egito E Tomarão A Sua Multidão E Quebrar-se Os Seus Fundamentos Etiópia E Puti E Lude E Toda Mistura De Gente E Cube E Os Filhos Da Terra Do Concerto Com Eles Cairão A Espada Assim Diz O Senhor Dois Pontos Também Cairão Os Que O Egito Sustém E Descerá Soberba De Seu Poder Desde Migdol Até Sevene Ali Cairão A Espada Diz O Senhor Jeová E Serão Assolados No Meio Das Terras Assoladas E As Suas Cidades Estarão No Meio Das Cidades Desertas E Saberão Que Eu Sou O Senhor Quando Eu Puser Fogo Ao Egito E Forem Destruídos Todos Os Que Lhe Davam Auxílio Naquele Dia Sairão Mensageiros De Diante De Mim Em Navios Para Espantarem A Etiópia Descuidada E Haverá Neles Grandes Dores Como No Dia Do Egito Porque Eis Que Já Vem Assim Diz O Senhor Jeová Dois Pontos Eu Pois Farei Cessar A Multidão Do Egito Por Mão De Nabucodonosor Rei De Babilônia Ele E O Seu Povo Com Ele Os Mais Formidáveis Das Nações Serão Levados Para Destruírem A Terra E Desembaiarão As Suas Espadas Contra O Egito E Encherão A Terra De Traspassados E Os Rios Farei Secos E Venderei A Terra Entregando-a Na Mão Dos Maus E Assolarei A Terra E A Sua Plenitude Pela Mão De Estranhos Eu O Senhor O Disse Assim Diz O Senhor Jeová Dois Pontos Também Destruirei Os Ídolos E Farei Cessar As Imagens De Nofi E Não Haverá Mais Um Príncipe Da Terra Do Egito E Porei Temor Na Terra Do Egito E Assolarei Patros E Porei Fogo Em Zoan E Exucre Vou ler Novamente O Versículo 14 Peço Desculpas E Assolarei Patros E Porei Fogo Em Zoan E Executarei Juízos Em No E Derramarei O Meu Furor Sobre Sim A Força Do Egito E Exterminarei A Multidão De No E Atearei Um Fogo No Egito Sim Terá Grande Dor E No Será Fendida E Nofi Terá Angústias Cotidianas Os Jovens De Aven Epi Bezete Cairão A Espada E Estas Cidades Cairão Em Cativeiro E Em Tafnis Se Escurecerá O Dia Quando Eu Quebrar Ali Os Jugos Do Egito E Nela Cessar A Soberba Da Sua Força Uma Nuvem A Cobrirá E Suas Filhas Cairão Em Cativeiro Assim Executarei Juízos No Egito E Saberão Que Eu Sou O Senhor E Sucedeu Que No Ano Um Décimo No Mês Primeiro Aos Sete Do Mês Veio A Minha Palavra Do Senhor Dizendo Dois Pontos Filho Do Homem Eu Quebrei O Braço De Faraó Rei Do Egito E Eis Que Não Lhe Aplicarão Em Plastos Nem Lhe Porão Ligaduras Para O Atar Para O Esforçar Para Que Pegue Na Espada Portanto Assim Diz O Senhor Jeová Eis Que Eu Estou Contra Faraó Rei Do Egito E Quebrarei Os Seus Braços Tanto O Forte Como O Que Está Quebrado E Farei Cair Da Sua Mão A Espada Espalharei Os Egípcios Entre As Nações E Os Espalharei Pelas Terras E Esforçarei Os Braços Do Rei Da Babilônia E Porei A Minha Espada Na Sua Mão Mas Quebrarei Os Braços De Faraó E Diante Dele Gemerá Como Geme O Traspassado Eu Levantarei Os Braços Do Rei De Babilônia Mas Os Braços De Faraó Eu Levantarei Os Braços Do Rei De Babilônia Mas Os Braços De Faraó Cairão E Saberão Que Eu Sou O Senhor Quando Eu Puser A Minha Espada Na Mão Do Rei Da Babilônia E Ele A Estender Sobre A Terra Do Egito Espalharei Os Egípcios Entre As Nações E Os Espalharei Pelas Terras Assim Saberão Que Eu Sou O Senhor Amém Você Terminou De Ouvir A Leitura Do Dia 16 De Setembro Você Ouviu Os Capítulos 28 29 E 30 Do Livro Do Profeta Ezequiel O Título Do Capítulo 28 Diz Assim Profecia Contra O Rei Detiro O Título Do Capítulo 29 Diz Profecia Contra O Egito E E Título Do Capítulo 30 Diz Outra Profecia Contra O Egito E Contra Faraó Então Eu Peço Sempre Para você Observar Estas Leituras Estas Profecias Que Deus Usou No Passado O Profeta Ezequiel Eu Sempre Digo Estou lendo Com calma Esses Livros Proféticos Porque Eu Já Li Algumas Outras Vezes Já É a Quarta Vez Que Estou Gravando A Bíblia Fora As Outras Vezes Que Eu Já Fiz A Leitura Não Vou Dizer Quantas Vezes Não É O Caso O Eu Quero Dizer É Que Eu Já Li Várias Vezes Estas Profecias Mas Parece Que Agora Eu Lendo Meditando Mais Hoje Eu Com 77 Anos Hoje São 4 De Novembro De 2020 Eu Fico Imaginando A Responsabilidade De Um Profeta No Passado Eles Não Profetizavam Para Pequenos Grupos Para Pessoas Simples Não Eles Profetizavam Para Cidades Inteiras Para Para País Inteiro Para Reis Príncipes Sacerdotes Mas Eles Falavam O que Deus Mandava É Isso Que Me Impressiona Que Fidelidade Desses Profetas Como Deus Confiava A Esses Homens Mensagens Duríssimas Terríveis Quantas Vezes Deus Manda O Profeta Dizer Que Ele Deus Vai Usar Espada Vai Derramar Sangue Vai Ter Fome Pestes Isso Tudo Naquele Tempo Profeta Falando Deus Fala Como Ia punir Faraó Como Ia punir O Rei De Tiro Da Síria Da Síria Enfim De Israel Judá E Estes Profetas Isaías Jeremias Ezequiel Eu vou Continuar Lendo Se você Está ouvindo A leitura Desde o Início Após O livro Do profeta Ezequiel Você estará Ouvindo A leitura Do livro Do profeta Daniel Depois Oséias Joel Amós Obadias Jonas Miquéas Naum Abacuque Sofonias Ageu Zacarias E Malaquias Ainda tem Muitos Profetas Pela frente Para serem Gravadas As Mensagens Em que nós Vamos Observar Como Deus Falava No passado E o Mesmo Deus É o mesmo De ontem De hoje E eternamente Deus não mudou Deus não muda A palavra de Deus Não muda Então O que eu digo Para mim E para você Nós precisamos Estudar a palavra De Deus Viver A palavra De Deus Testemunhar De Jesus Cristo E falar O que Deus Nos ordena Que Deus Te abençoe Não tema Ao homem Não tente Agradar Ao homem Nós Eu sempre digo Nós temos Um ministério Temos um pastor Na igreja Nós temos Uma liderança Isso não quer dizer Que Por onde quer Que andarmos E passarmos E pregarmos A palavra De Deus Tenhamos que pregar Para agradar O que o homem Quer ouvir Precisamos pedir De Deus Sabedoria Discernimento Unção Autoridade Humildade E ousadia Para pregar A palavra De Deus Um grande abraço Deus te abençoe Até a próxima Gravação Muito obrigada Por me ouvir E que você Continue Ouvindo esta leitura E compartilhando Com outras pessoas Nos ajude A levar A palavra De Deus Até os confins Da terra Deus te abençoe Amém Amém